Sr. Bastonário, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade em fazer esta entrevista connosco. Faz no próximo mês de fevereiro dois anos em que foi eleito, tomou posse no dia 1 de Abril, que iniciou o seu mandato, dois anos envolvidos, que balanço se faz do atual mandato? Muito obrigado, Sofia. Antes de mais nada, é um gosto de estar a dar esta entrevista praticamente passado dois anos de ter sido eleito para a Bastonário de Ordem dos Engenheiros. O primeiro mandato que eu faço é sentir que valeu a pena, pelo menos este percurso até agora, com a equipa que fui selecionando para, juntamente comigo, chegar a determinado tipo de vontades que queríamos ter para a Ordem dos Engenheiros. Temos dentro daquilo que são dois terços do mandato atingido aquilo que nos propusemos, ainda que com um acrescente que não, ou melhor, estaríamos à espera, mas que nos condicionou de alguma maneira o percurso que queremos fazer aqui, a revisão do estatuto das ordens profissionais. Isso condicionou-nos, não é que nos tenha atrasado, mas condicionou-nos a aceleração que queríamos ter para a Ordem dos Engenheiros, mas essencialmente deixo a dimensão de que, e é aquilo que eu penso que os membros da Ordem dos Engenheiros sentem, de uma Ordem dos Engenheiros mais jovem, mais arejada, mais dinâmica, mais modernizada e, se nós pensarmos que os três grandes designios que tínhamos, que era a modernização da Ordem dos Engenheiros, a valorização do engenheiro ao longo da vida e a Ordem dos Engenheiros na sociedade, penso que estamos paulatinamente a atingir esses designios. Estou convencido que, no fim do mandato, cumpriremos praticamente tudo aquilo a que nos propusemos, com mais ou menos dimensão, mas de uma maneira geral, sim. O exemplo do que estamos aqui a fazer, por exemplo, agora, que é o lançamento da Ordem dos Engenheiros de TV, é um exemplo evidente daquilo que são as nossas propostas, assim como, por exemplo, já somos certificados pelo sistema ISO 9000, 14000 a 45000 da qualidade, estamos a criar o programa para a valorização do engenheiro ao longo da vida, já criamos novos colégios para modernizar a Ordem, ou seja, há uma série de iniciativas a que nos propusemos, que, de facto, estão no bom caminho e que chegarão a bom porto a muito curto prazo e, portanto, estamos convencidos que vamos chegar ao fim do mandato com aquilo a que nos propusemos cumprir. Muito bem. Temos uma Ordem mais jovem, temos uma Ordem mais dinâmica, temos uma Ordem que, de facto, avança a passos largos naquilo que é a sua transição digital. Falou ainda há pouco daquilo que já era a expectativa do novo Estatuto. Como é que tem sido a relação com o Governo? Sente-se que a Ordem tem sido ouvida nos grandes dossiers da atualidade a nível nacional? Sim, sinto. Acho que a nossa relação com o Governo é positiva. Não é um mar de rosas, é como tudo, porque a expressão de Ordem dos Engenheiros como componente da sociedade civil, muitas vezes colide com vontades políticas. Não estou a dizer que seja a nossa em particular, estou a dizer as ordens no geral. A nossa em particular, talvez menos, porque a engenharia, no fundo, está em tudo que há, que mexe e, portanto, faz parte das necessidades, daquilo que são as vontades de quem quer fazer coisas. E eu estou convencido que um Governo, um Executivo de um país, quer fazer coisas e, portanto, precisa de engenharia. Naquilo que tem a ver com a nossa tutela, que atualmente é o Ministério da Habitação e já foi o Ministério das Infraestruturas e Habitação até ser subdividido. Naquilo a que, ao que fomos solicitados, bem como de outras áreas do Governo, temos correspondido e também entendemos que o Governo, de uma maneira geral, tem correspondido. Não em tudo que queremos, é natural, tem outras dinâmicas, mas nós fazemos parte da sociedade civil, não somos decisões políticos. Quando muito somos decisões técnicos, achamos sim que os engenheiros devem estar em muitas das decisões políticas, não temos dúvidas disso, quanto mais não seja no apoio, mas muitas vezes também na própria decisão. Mas naquilo a que a Ordem dos Engenheiros pode intervir, nós temos sido chamados. Fomos chamados, por exemplo, para a Comissão Técnica de Acompanhamento do Aeroporto, para integrar o Conselho Nacional das Obras Públicas, ou o Conselho Superior de Obras Públicas, perdão. Naquilo que são dossiés técnicos de alta envergadura do Estado com necessidade de intervir, somos ouvidos. Temos vindo a ser reconhecidos até inclusivamente naquilo que são as intervenções. relativamente ao estatuto, nas negociações que temos com o Governo, as coisas também correram relativamente bem. Eu só tenho a dizer bem da Ministra da Habitação nesse aspecto, e noutros também, mas nesse em particular, que negocia diretamente com a Senhora Ministra, sim. O problema do estatuto não tem a ver necessariamente com a nossa relação com o Governo, tem a ver com a nossa relação com os órgãos do Estado. Entendemos que aquilo que foi bem feito nas negociações relativamente às dinâmicas da ligação com o Governo, e que depois foram transpostas para decisão final na Assembleia da República, sofreram um déficit de reconhecimento por parte da Assembleia da República, por existir uma maioria absoluta do Partido do Governo, que debateu um assunto de extrema importância para a engenharia portuguesa e para Portugal. Atenção que nós não estamos aqui a dizer que isto é do interesse só dos engenheiros, é do interesse de Portugal e da valorização dos engenheiros, e diz que tudo isso em 2.170 artigos. Ou seja, a maioria parlamentar, por razões com as quais nós não compactuamos, decidiu erradamente pôr um rolo compressor, olhar para esta situação com uma dimensão autocrática e não democrática, e penso que sob esse ponto de vista, e apesar do estatuto ter saído maioritariamente bem naquilo que nós queríamos, essencialmente pela boa negociação que tivemos com o Governo, podia ter ido mais longe naquilo que era a valorização do engenheiro, e só não o foi porque a Assembleia da República demitiu-se das suas obrigações, com o argumento que tinha que receber milhões de euros do PRR, estamos a discutir um artigo essencial, e portanto não quis foi discutir. Eu acho que às vezes faz bem que haja intervenção da sociedade civil, e neste caso particular não nos deixaram tanto quanto nós queríamos, mas acho que ainda vamos a tempo no futuro de fazer melhor pela engenharia portuguesa e de reajustar esses déficits no estatuto, inclusivamente se o Governo assim o entender, seja ele qual for no futuro, e uma vez que os regulamentos agora passam pelo Governo e porque é tutela ministerial, estamos a crer que podemos corrigir isso nos regulamentos, e sob esse ponto de vista eu acho que a Ordem dos Engenheiros é altamente prestigiada, a engenharia portuguesa é muito bem vista, e portanto a nossa relação com o Governo, seja ele qual for, e até agora tem sido boa, acho que se deve manter. Sr. Bastonário, estão previstos para a próxima década grandíssimos investimentos em Portugal, que abrangem a engenharia, desde logo na ferrovia, a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa, muitas vezes entendida também como a solução aeroportuária para o país, como é que a Ordem, como é que o Bastonário da Ordem dos Engenheiros vê estes investimentos? Nós temos capacidade financeira, temos capacidade técnica para tudo o que aí vem, como é que podemos salvaguardar, que eu sei que é um tema que é particularmente caro para si, o interesse nacional, o interesse dos nossos engenheiros e das nossas empresas? Ora bem, nós para termos um Portugal moderno, competitivo e a crescer, temos que investir, isso é óbvio, e a maior parte dos investimentos são feitos em infraestruturas, as infraestruturas não são exclusivamente aeroportuárias, ou rodoviárias ou ferroviárias, são também, e fazem crescer o país na mobilidade, mas é também a mobilidade urbana, é também a sustentabilidade, é também a transição digital, as fibras ópticas, o imaterial, a energia, o clima, e tudo isso são investimentos de países modernos. Se Portugal se quer constituir como um país europeu de vanguarda, tem obrigatoriamente que saber investir. E já levamos anos de atraso para determinado tipo de questões, extremamente essenciais para o país. Portanto, eu entendo que esses grandes investimentos são uma excelente oportunidade para Portugal, tenho vindo a questionar a dificuldade em tomar decisões de quem tem que decidir, seja técnica, seja politicamente, mas essencialmente politicamente, mas mais do que decidir politicamente, depois é preciso pôr no terreno. Nós, em Portugal, temos capacidade de engenharia para fazer todos os desafios a que nos estamos a propor, fazer na próxima década. Podemos não ter em quantidade de gente qualificada suficiente, quer seja por questões demográficas, quer seja por questões diásporas, mas se nós soubermos capacitar equipas com, eu diria numa primeira fase, segundas linhas, porque essas segundas linhas qualificadas, depois se se instalarem nos países, também vão crescendo e passam a ser primeiras linhas no futuro, e tendo nacionalidade portuguesa, se forem de fora, nós conseguimos certamente levar a bom pôr tudo aquilo a que nos propomos. O planeamento? Naturalmente que outra das componentes, para além da decisão, da decisória, é o planeamento. Nós temos uma década de investimentos, não é mais que uma década, eu penso que nós vamos ter duas décadas no mínimo, e depois, se calhar, quando chegarmos ao fim das duas décadas, teremos outras necessidades de investimento, porque o crescimento também vai mudando, há novas necessidades, mas eu diria que a engenharia vai ser sempre necessária, eu diria que, para além da capacidade instalada que nós temos, e eu digo em termos de qualidade, e de poder de decisão técnico, nós temos rapidamente que apostar nesses fatores de competitividade para Portugal. A engenharia não é só uma ferramenta, é também um motor dessa competitividade, e portanto a ordem dos engenheiros quer fazer parte desse desígnio do qual Portugal necessita. Onde é que nós podemos atuar? E temos atuado. Já nos pronunciemos sobre aquilo que seria uma boa solução técnica de localização, para um grande aeroporto de Portugal, que potencie Portugal internacionalmente, que faça com que Portugal seja competitivo, e portanto nós temos essa posição mais que assumida. Também já nos pronunciamos sobre as questões da energia e clima, com recomendações ao Estado português. O ano passado foi inclusivamente, em 2023, o ano de ordem dos engenheiros para a energia e clima, nós temos inúmeros debates, e portanto temos inúmeras recomendações. Penso que portanto nesse aspecto está no bom caminho, mas tem que chegar à autossuficiência energética, para além daquilo que é a energia fóssil. E ainda não estamos lá, alguns dias já a vamos conseguindo. Temos também as questões da ferrovia, extremamente importante, e levamos 20 anos para o nosso vizinho, para o nosso país vizinho que é a Espanha, de 20 ou 30, até se pensarmos que a linha Madrid-Sevilha é de 92, e nós estamos em 2023, ou em 2024, temos com enorme atraso comparativo, mas a verdade é que o que importa é olhar para a frente, e já está decidida, a primeira linha é Porto de Lisboa, e bem, porque é o eixo forte, nuclear e económico de Portugal, é o eixo atlântico, que vai essencialmente de Braga a Setúbal, e portanto, começar pelas duas grandes cidades portuguesas, que é Porto de Lisboa, parece-me extremamente correto, muito mais do que Lisboa, Madrid, apesar de ser uma linha internacional importante e essencial, provocava que a centralidade fosse Madrid, não Lisboa, e portanto, eu acho que Portugal, numa primeira fase, perdi a dimensão, acho que para lhe dar centralidade, é muitíssimo bem escolhido o Porto de Lisboa, é o eixo no colher do país no fundo, e a seguir, naturalmente, Porto de Braga e Valença, onde estamos, Braga já agora, aqui no Bom Jesus, e depois, há muitos outros investimentos, na transição digital, na internacionalização da capacidade de engenharia portuguesa, porque, de facto, aquilo que nos assusta nestes investimentos, é que não se aposta na engenharia portuguesa. E já agora, deixem-me dizer que, se há outros países, e eu aqui não quero ser polêmico, mas quero ser realista, se há outros países, principalmente cerca de Portugal, que não nos deixam entrar nas suas obras públicas, mas que vêm para aqui, com toda a legitimidade do mundo, nos tem causa, porque a lei europeia, sim, o determina. Fazer aquilo que não nos deixam fazer nos seus países, nós temos que olhar para isto de outra maneira. Se quisermos chamar a isto de proteccionismo, chamemos-me, mas chamemos, pois não é mais do que os outros estão a fazer, porque o grande risco não tem a ver com o não fazermos. O grande risco tem a ver com o facto de, se nós não criarmos capacidades instaladas em Portugal, continuaremos a ter diáspora de portugueses para o estrangeiro e para empresas estrangeiras, reduzirmos a nossa capacidade competitiva e de execução, e quando quisermos, de hoje para amanhã, depois termos feito muita coisa cá, atirarmos para outras oportunidades lá fora, não temos nem gente própria qualificada, porque não fizemos cá, deixamos que outros fizessem, portanto estamos a criar competitividades fortes para outros, nem dimensão de qualificação e formação para a engenharia portuguesa. Sob esse ponto de vista, temos muito a perder, se não soubermos olhar com cuidado para a nossa economia nacional. E, portanto, nós, Ordem dos Engenheiros, somos uns fortes defensores de uma grande potenciação das nossas capacidades internas, sem prejuízo das responsabilidades legais que temos para com a Europa. Naturalmente que sim. Sr. Bolsonaro, também a nível mundial existem grandes desafios que tocam na engenharia e que se colocam à própria sobrevivência da espécie, desde logo as alterações climáticas, a resposta às crises humanitárias, a fenómenos naturais, tivemos recentemente dois grandes chismos, que a Ordem dos Engenheiros teve a oportunidade também de comentar e tecnicamente apoiar. Também aqui a Ordem tem estado atenta com os seus anos temáticos, desde a saúde, desde o clima, desde a energia. Vão continuar a apoiar e a continuar a abordar estes temas que são prioritários para a humanidade, para o mundo e para os Objetivos de Envelhamento Sustentável? Sim. Essa é outra dimensão daquilo que é a intervenção da engenharia. Nós temos a este nível das catástrofes naturais e das necessidades de vivência, chamemos-lhe assim, e de bem-estar social das populações, dois níveis de intervenção. Temos o nível preventivo e temos o nível reativo. O reativo é quando acontecem as coisas e já não as podemos prevenir. Elas já existem e, portanto, a Covid apareceu depois. Se houver um tremor de terra, um sismo, a reação tem que ser depois e o aparecimento desses fenómenos é sempre imponderável, tem um grau de imponderabilidade muito elevado. Se for um vulcão, a mesma coisa. São reações naturais que não são expectáveis. São expectáveis, mas não na dimensão do quando. Sabemos que ocorrem, não sabemos quando. E, portanto, temos duas dimensões. Uma, a preventiva e já há muitas formas de prevenir. No caso da saúde, a conjugação da intervenção da dimensão da engenharia com a dimensão médica já previne muita, muita questão de saúde e de dimensão sanitária. No simples facto, por exemplo, de nós termos águas limpas, despoluídas, provoca muito menos doenças. Normalmente, as populações estão pouco, eu não diria distraídas, mas aliadas do facto de, ou seja, compram como um produto feito tudo aquilo que hoje em dia é de comum acesso. Há água limpa nas nossas torneiras, a eletricidade no interruptor, etc. Mas tudo isso tem um processo atrás que custa largos milhares de euros, que custa largos milhares de euros, ou milhões de euros, ao erário público ou privado, mas é sempre público, no fim, somos nós todos que pagamos para que possamos ter essas boas condições em casa. Essas boas condições estão em engenharia. Só que nós já nem pensamos nisso como engenharia, pensamos como utilitários. É o computador, é o avião, é o carro, etc. Tudo isso tem componentes de engenharia. Para nós chegarmos lá, temos muito trabalho atrás e muitos engenheiros a trabalhar. Nós vamos fazer, isto é uma parte, eu sei que depois vamos falar um pouco disso, temos feito as rotas de bastonário. Têm sido fechadas, quer à comunicação social, quer aos nossos membros. Vamos abrir, e às escolas também, para que aos poucos também a sociedade civil perceba um pouco mais do que aquilo que é o dia-a-dia da engenharia. Ou seja, como é que a luz chega à nossa casa? Se nós perguntarmos a um cidadão comum, provavelmente sabe algumas coisas, mas não sabe nem integra aquilo que é o processo. Se calhar sabe que da barragem a casa há uma capacidade elétrica, mas se calhar dos aerogeradores já não sabe. E portanto, nós podemos aqui também ser didáticos, porque a engenharia tem essa grande componente e essencialmente, para que nós tenhamos um mundo melhor. Claro que depois a engenharia já agora também está preparada para a reatividade. Se acontecer um sismo, também sabe intervir, mas já é muitíssimo mais para salvar e para minimizar o impacto desse tipo de catástrofe. Já é diferente, já é uma dimensão muitíssimo mais imediatista. Mas para além disso, e o importante daquilo tudo, é que quem está em risco, na nossa opinião, não é em primeira instância o planeta, é a humanidade. Se nós não soubermos tratar de nós, se nós não soubermos salvaguardar melhores condições ou pelo menos condições idênticas às que temos para as gerações futuras, e é isso é que se chama sustentabilidade, nós não estamos a trabalhar bem a nossa vida cotidiana mundial. Daí, nós somos, nós, Ordem dos Engenheiros, somos inteiramente subscritores dos itens, dos indicadores, dos objetivos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas preconizaram há já mais de cinco anos, e, portanto, sob esse ponto de vista, nós temos tido um cuidado também de alertar a sociedade civil e política para que haja essa intervenção social. Nós próprios, Ordem dos Engenheiros, subscrevemos o Pacto do Clima, nós próprios, Ordem dos Engenheiros, estamos a certificar-nos este ano pela sustentabilidade, não é bem certificar em selo de qualidade, é ter um plano de sustentabilidade, já somos certificados pelo ambiente, e, portanto, sob esse ponto de vista, temos muitas preocupações que a maior parte delas entroncam na Engenharia. Há um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, isto para falar no mundo global, e o mundo é global hoje em dia, é uma aldeia global em muitos aspectos de Engenharia, nós conseguimos comunicar para o outro lado do mundo em segundos sem Engenharia também, mas há um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que se chama Paz. Muito daquilo que tem a ver com a Paz tem a ver com bem-estar, e o bem-estar consegue-se em muitas das suas dimensões com Engenharia. Basta ver que um dos grandes focos do conflito no passado e no futuro também, para além do território e das vontades territoriais, é a água. E a água, se bem distribuída, passa a deixar de ser um fator de conflito. Portanto, todas estas premissas que nós precisamos para um mundo melhor passam também, não só, mas também pela Engenharia. e sobre esse ponto de vista nós temos, e essa é a grande dimensão da Ordem dos Engenheiros do ponto de vista internacional, uma grande dimensão e até de protagonistas e na liderança das intervenções internacionais de Engenharia, porque percebemos que o Portugal não gira sozinho à volta do mundo e que precisamos de todos na Engenharia para que depois possamos também dar essas recomendações e essas notas e muitas vezes a evidenciação de boas práticas daquilo que já se faz no mundo. Mas naturalmente há muito por fazer e cabe-nos a nós também prognar para que muito do que está por fazer possa ser feito. Muito bem. E é então nesta estratégia de valorizar os engenheiros, de valorizar a Engenharia que surge esta nova forma de comunicar pioneira nas ordens profissionais e que hoje abrimos aqui e iniciamos com esta entrevista que é a Ordem dos Engenheiros de TV. O que é que se pretende com esta Ordem dos Engenheiros? Maior transparência, maior abertura à sociedade, valorização da Engenharia? Portanto, Sofia. Essa é das perguntas que mais me dá prazer responder. E porquê? Porque eu tenho ouvido desde há longos anos. Eu sou dirigente de Ordem dos Engenheiros há quase 30 anos em lugares diferentes, mas sempre executivos. Desde logo aqui como antigo delegado distrital de Braga, depois passei pela região norte, depois fui vice-presidente nacional e agora sou bastonário. Não quero fazer mais coisas na Ordem, acho que é suficiente, mas quero deixar a marca e quero que, gostava que eu, em conjunto com a equipa que lidero, consigamos deixar aquilo a que nos propusemos. Estamos convencidos que sim. mas uma delas é claramente aquela velha pergunta dos membros que a Ordem serve para nada, só dá para pagar cotas, não percebem o que é que a Ordem está a ser feita, de repente aparece um com uma ideia muito interessante que nós dirigentes que já estamos há muito tempo dizemos assim, já falamos disto há 10 anos, este chegou agora, mas nós temos que os atender na mesma e temos que ter essa capacidade de humildade interna para perceber que nós temos que atender a todos os membros em cada momento, em qualquer dimensão. E portanto, se ele só chegou agora, nós temos que o atender da mesma maneira que aquele que se lembrou daquilo há 10 anos e às vezes não é fácil, temos pouca paciência e quanto mais instalados estamos no exercício do poder, menos às vezes temos a capacidade de perceber isso. Nós não queremos fazer isso, queremos estar em permanente comunicação com os membros, a Ordem dos Engenheiros é dos Engenheiros Portugueses, tomáramos nós em Portugal, que dos formados em Portugal são mais de 200 mil em Engenharia, todos estivessem na Ordem, isso foi uma das grandes minhas lutas como bastonário já na negociação com o governo para conseguir com esse governo que era importante para Portugal que houvesse um fator de atratividade estatutário para que todos estivessem porque é Portugal que através da Ordem reconhece o otorgo do título de Engenheiro, isto não foi muito bem percebido ainda mas há de ser e eu estou convencido que isto faz parte de um processo iterativo que lá chegaremos, mas essencialmente estarmos próximos dos membros. Como é que nós estamos próximos dos membros se soubermos comunicar bem com eles? Depois já depende deles sabendo das ferramentas que a Ordem tem. A Ordem tem a revista Engenho que é um excelente meio de comunicação interno para os membros e não só, mas que sai três em três meses. É insuficiente. A Ordem dos Engenheiros tem o portal que agora vamos lançar uma atualização muitíssimo mais interativa. A Ordem dos Engenheiros vai ter um sistema de valorização do engenheiro ao longo da vida que haverámos também de falar aqui mais à frente disto extremamente interessante e que já está numa fase terminal de concepção para depois passar à prática. Mas a Ordem dos Engenheiros não tem uma forma de mostrar aquilo que tão bem se faz de engenharia no dia a dia. Então o que é que nós decidimos? E nós temos que estar em permanente comunicação. Não necessariamente só com o membro a procurar respostas, mas nós próprios por defeito darmos respostas. As rotas de bastoneiro que eu há pouco falei sobre o que é que estamos a fazer com as rotas de bastoneiro. Estamos a mostrar a engenharia, estamos a mostrar o que bem se faz em Portugal. Pois então, se o membro quiser ver, tem acesso a isso diretamente. O universo dos membros não é através de um artigo penino na revista Engenheiros. Não, é um programa de Ordem dos Engenheiros TV. Esta entrevista é a primeira, mas eu não gostava, nem sou isso. Aliás, a prova concluída disso é que na revista Engenho eu não sou o único a subscrever os editoriais e eu não quero ser a cara exclusiva de Ordem dos Engenheiros, nem que os presidentes regionais nas suas regiões sejam. Nós somos quase 500 membros eleitos, há muita gente a trabalhar em prol da engenharia por vontade própria e para o bono e, portanto, nós queremos também que a própria Ordem dos Engenheiros vá evidenciando quem é o presidente do Colégio de Mecânica, quem é o presidente do Colégio de Informática, que novos colégios nós criamos, porquê é que os criamos, qual é a evolução do conhecimento, que boas práticas temos em Portugal, porquê é que nós temos tanto impacto nas relações internacionais, quem são os colaboradores da Ordem, o que é que fazem no dia a dia, porquê é que nós temos quase 100 colaboradores na Ordem dos Engenhos. Tudo isso tem que ser mostrado aos membros e mesmo os próprios membros quando têm alguma ideia ou até de forma indiferenciada, seja um jovem engenheiro, seja um conselheiro, ele próprio pode ser a entrevista da semana porque não, pode haver um programa desses, não sou eu que vou fazer a programação, nesse aspecto confio naturalmente nos profissionais, mas a Ordem dos Engenheiros do meu ponto de vista vai ser a principal ferramenta de proximidade aos membros do Oravente e portanto daí não ter dúvidas desta grande aposta que é a Ordem dos Engenheiros. Vamos ter um investimento forte nisto, vamos ter parcerias, vamos ter estúdios, vamos ter jornalistas, mas essencialmente vamos ter proximidade com os membros que é esse o nosso grande desígnio. Muito bem, será um sucesso certamente. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.